A Justiça Eleitoral vai estender o horário de atendimento para que eleitores de Goiás possam regularizar a situação junto ao TRE. Amanhã, sábado, na segunda, terça e quarta, os cartórios eleitorais centrais e postos de atendimento vão funcionar das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. A central de atendimento ao eleitor que fica entre as avenidas T7 e Multirão, no setor oeste, está lotada de pessoas que correm contra o tempo para ficarem em dias com a Justiça Eleitoral. Encontramos seu Floresvaldo, que estava com o título Canha, regularizar a situação. Eu não tinha votado, né? Aí estava cancelado o título e vim arrumar. Já está quase atendendo, já está na minha senha, faltam só as 5 pessoas. Além da regularização eleitoral, que vai até o dia 9, o TRE está atendendo outros serviços, como a emissão do primeiro título, transferência de domicílio eleitoral, recadastramento biométrico, pessoas com necessidades especiais podem pedir transferência para uma sessão acessível e travestis ou transexuais podem solicitar o nome social no título de eleitor. Quem não acertar suas pendências com a Justiça Eleitoral agora, terá que aguardar as eleições deste ano, ou seja, após o segundo turno. Esse é um prazo que vem da legislação eleitoral, que fala que o cadastro eleitoral, 151 dias antes das eleições, ele fecha, para a Justiça Eleitoral tomar outras providências de preparação das eleições. Então é um prazo fatal. Ou o eleitor regulariza até o dia 9, ou depois ele só vai poder regularizar em novembro. Amanhã, sábado, as centrais do TRE em todo o estado vão abrir das 8 da manhã às 6 da noite e voltam a atender neste mesmo horário, na segunda e terça. Mas na quarta, só serão atendidos quem garante uma senha de acordo com a capacidade de atendimento, que será também das 8 da manhã às 6 da noite. Os Vapt-Vuptes, do Camelódromo de Campinas 2, Praça da Bíblia e dos Shoppings, Araguaia e Passeio das Águas, o atendimento amanhã será das 7 ao meio-dia e nos dias da semana, das 7 da manhã às 7 da noite. Lembrando que quem não regularizar o título eleitoral está sujeito a vários problemas. Em primeiro lugar, ele não vai votar, não vai poder exercer sua cidadania. Em segundo lugar, ele não tem quitação. E sem quitação eleitoral, ele não pode tirar passaporte, ele não pode matricular-se em instituição superior de ensino, ele não pode solicitar empréstimos em bancos públicos e nem tomar posse em cargo público também. Tchau! Tchau! Obrigado.